Boa noite galera Hoje chegou pra mim Enfim, né Porque esses Correios nossos Estão uma verdadeira Um verdadeiro caos Pra variar, isso já é de praxe Fora, né Que hoje quase tudo que a gente está Comprando de fora está sendo taxado Mas enfim Vamos à parte boa do negócio Chegou aqui pra mim Hoje Uma placa da Data West Tá lá E é um jogo Que eu não conheci Não conhecia, né Não conheci nos fliperamas E fui conhecer através do Mami E é um jogo muito bacana Tá, pra variar É É um Beaten Up Né O famoso estilo Final Fight E É extremamente bacana Tá É Trata-se do Night Slashers Tá É Essa placa aqui também Ela Tá bem difícil De se encontrar Hoje Mas Mas Eu dei sorte aí De conseguir uma Americana Em excelente estado Então vamos testar aqui Deixa eu colocar Um pouquinho aqui mais perto Enfim Consegui Achar o tripé da câmera Deixa eu só então Colocar ela lá Pra gente testar Ajeitar ela aqui Então tá lá Ó Já ajeitei ela Ligar aqui Fechar aqui a tampa Aqui ó Pra quem não conhece É um jogo de Briga de rua Com Um tema que pra época Não era muito abordado ainda Era um pouco mais Nunca tinha visto Uma briga de rua Com zumbis Os gráficos são Bem legais O sol também Bacana Com zumbis 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 A CIDADE NO BRASIL Essa versão que eu peguei Ela está com os textos todos em inglês Porém, não tem censura Vamos jogar um pouquinho aqui A gente pode escolher o Jake O Christopher Ou essa mulherzinha aqui, a Ron Hua Vou botar a câmera aqui Vou apagar a luz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem uns efeitos até bacana Especial A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Estou tentando jogar com uma mão só. 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 Estou tentando jogar com uma mão só.